Olá pessoal, eu sou William Mota da WD Drones e venho falar aqui para vocês um pouquinho sobre o DJI Mavic Mini Fly More Combo e o DJI Mini SE, também Fly More Combo. O objetivo desse vídeo é apresentar quais itens que compõem esses equipamentos, quais itens que vêm dentro da caixa, que é o famoso unboxing, mas aqui de uma forma mais rápida, e também falar um pouquinho sobre como operar o equipamento, como tirar da caixa, tirar os lacres, fazer o carregamento, baixar o aplicativo de voo, os primeiros cuidados para o primeiro voo, e até mesmo como operar o drone no sentido dos seus comandos e o voo propriamente dito. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, então aqui nós temos o Mavic Mini, nele, na caixinha dele, o que compõe? O drone, claro, então temos aqui o drone, o controle para operar, três baterias, aqui eu tirei uma, aqui nós temos as outras duas baterias dentro da caixinha, o carregador para as três baterias, certo? O carregador que vai na tomada com dois cabinhos, então vem um cabinho aqui, aqui nós temos o outro também, os manuais, os sticks que vão aqui no controle, que eles são de rosca, então são cambiáveis, eu posso tirar e colocar os sticks, então vem stick reserva, chave Philips, para que a gente possa tirar ou colocar uma hélice reserva, então, consequentemente, nós temos as hélices reservas também, a maletinha de transporte, então a bolsinha aqui de transporte, cabe todos os acessórios principais aí que precisam ser levados no drone, e os três cabos, né? O cabo, aquele cabinho mais antigo do Android, o cabo novo tipo C e o cabo Python, para conectar no smartphone e no controle. Então, esses são todos os itens, ah, lembrando aqui também dos protetores de hélice. Então, o Mini, ele vem com um protetor de hélice diferente do Mini SE, então, aqui nós temos todos os itens do Mini, e do Mini SE estão aqui, mas não mudam muito, qual que é a diferença? O Mini SE, ele não vem com os protetores de hélice, ele não vai vir com o carregadorzinho, mas eu posso utilizar o carregador do meu próprio smartphone para carga, a cor das baterias muda, elas vêm no mesmo padrão do Mini 2, também só muda a cor do carregador, mas ele vem com o carregador para as três baterias, e ele vem também com, claro, a bolsinha de transporte. Então, esses são os itens que compõem os dois drones, tanto o Mini quanto o Mini SE, certo, pessoal? Após extrair, então, todos os itens da caixa, eu vou falar um pouquinho sobre o drone, o seu manuseio. Então, aqui, por exemplo, o Mini ou o Mini SE não tem diferença. Aqui, eu tenho um com os lacres, então, ele vai vir com os lacrezinhos que protegem o gimbal, as hélices, aqui tem outro lacrezinho, atrás também. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tirar esses lacres, na verdade, esse aqui eu já tirei todos eles, então, para abrir o drone, abrir os braços dele, então, é esse movimento aqui, o braço frontal, os dois com o mesmo movimento, certo? E, por fim, eu vou abrir os braços traseiros, então, ele vem por baixo aqui, então, por baixo eu vou abrir, e aí eu tenho o drone 100% aberto já. Então, aqui nós temos motores, hélices, o protetor do gimbal, que é bastante importante, sempre tirar ele antes do voo, então, eu vou tirar aqui o protetor, também é simples, é só desencaixar a parte de baixo, tirar o protetor, nós temos o gimbal e a câmera, é uma dúvida que todo mundo tem se o drone vem com câmera, todos os drones da DJI aí tem a câmera já. Detalhe importante, bateria, então, a bateria é acoplada aqui na parte de trás, eu vou abrir essa tampinha, certo? Essa parte da bateria é para cima e eu vou acoplar ela dentro do drone, bem simples, empurro para ter certeza que ela encaixou e fecho a tampinha. Então, é assim que nós colocamos a bateria. Então, aqui só para dar um overview geral do drone, né? Vimos a bateria, como abrir os braços, aqui atrás nós temos a entrada do cartão micro SD, nós temos também uma entrada para carregar o drone, quando o drone é vendido no modo standard, que não vem o combo, que não vem este carregador, então nós podemos carregar o drone, a bateria dele, por aqui. Então, só plugar aqui esse cabo, né? Vou plugar aqui para mostrar para vocês. Pluguei o cabo aqui e aí eu plugo a outra parte no carregador que vai na tomada que é 110 ou 220. Então, não precisa ter essa preocupação. E aí ele vai ligar aqui as luzinhas indicativas que a bateria está carregando, ele vai começar a piscar essas luzinhas, né? E aí quando preencheu as quatro, eu tenho certeza que está 100% carregado. Então, essa é a forma de carregar um drone na sua versão standard, não a combo que é a que nós temos aqui. O botão de liga e desliga do drone, nós temos aqui embaixo. Bom, basicamente também nós temos aqui sensores para o drone saber a sua localização e se guiar, além do controle do GPS, sistema de GPS. Então, basicamente, para me encarregar essa bateria, como que eu vou fazer na versão combo? Eu vou tirar a bateria de dentro do drone e vou colocar ela no estojo de carregamento, né? Então, cliquei aqui no estojo de carregamento, coloquei, vou pegar o cabo e vou colocar aqui no estojinho e é outra extremidade do cabo no carregador e vou plugar na tomada. E aí vai começar a piscar as luzinhas onde a bateria está. Nesse caso, eu tenho uma bateria acoplada, então só vai piscar as luzes dessa bateria, mas eu posso carregar as três baterias em conjunto, não tem problema, não precisa colocar uma depois a outra. Então, é dessa forma que nós carregamos as três baterias, quando completar as luzinhas, a bateria está 100% carregada. E para o carregamento do controle, nós temos aqui na lateral do controle o plug que eu vou colocar para carregar o controle. E aí, então, ele vai acender essas luzes superiores aqui para carregamento após eu colocar na tomada. Então, bem simples o processo de carregamento, vamos esperar esse drone carregar para a gente ir para as próximas etapas de aplicativo e voo também.